Bom, quando eu era criança e assistia Procurando Nemo, eu sempre me perguntava como que o Gil conseguiu aquelas cicatrizes. Eu acho que não só eu né pessoal, mas sim muita gente que também assistiu deve ter se perguntado isso. Bom, eu pensava que talvez ele poderia ter lutado com algum tubarão sozinho ou algo do tipo, mas é provável que seja algo ainda mais profundo do que isso. Bom, antes de tudo, eu já quero deixar muito bem claro que esse vídeo é baseado em evidências biológicas, tá? Então isso também acaba fazendo muito mais sentido pra toda essa teoria. Bom, a espécie do Gil é chamada de Zanclidae e ele só tem dois tipos de inimigos mortais em toda a sua vida. Um deles é as enguias moreias, que é esse peixe horroroso que vocês estão vendo aí. E o outro peixe é o peixe palhaço tomate, que aparentemente não é muito diferente do peixe palhaço normal. Ele só tem duas listras brancas a menos que o peixe palhaço tradicional. Bom, o peixe palhaço tomate, ele se parece bastante com o Nemo, né? Então se o Gil tivesse alguma experiência tão traumática assim com algum peixe palhaço, com certeza ele seria mais carrancudo com o Nemo, né? Ou seja, não iria confiar tanto nele, nem criaria empatia ali quando eles se conheceram, né? Então vamos descartar a possibilidade do Gil ter apanhado por algum peixe palhaço. Então só nos resta as enguias moreias, que poderiam ter atacado o Gil e deixado ele aí com essas cicatrizes. Mas não é tão simples assim quanto se parece, pessoal. Se formos analisar bem, as enguias moreias só poderiam machucar o Gil se elas fossem morder ele, porque elas não têm nenhum mecanismo de ataque, né? Elas não têm braços, garras em seu corpo que poderia atacar ele. Então o que resta para elas seria morder. Porém, as suas mandíbulas são muito impressionantes, pessoal. Seria quase impossível do Gil ter conseguido escapar. É, é claro, tem a hipótese da enguias moreias poder ter mordido o Gil e logo em seguida ter largado ele para pegar um peixe maior que estivesse passando ali por perto. Mas, como eu disse, é praticamente impossível disso acontecer, pois já existiu casos de moreias que morderam humanos e só soltaram assim que foram mortas, né? As pessoas tiveram que literalmente abrir as mandíbulas da criatura para conseguir tirá-las de si. E ainda por cima, algumas espécies de moreias podem soltar ali um muco venenoso para sua presa. Então, se o Gil tivesse realmente sido mordido por alguma moreia, ele não iria conseguir sobreviver, tanto pela mordida quanto pelo veneno. Tá, mas então se ele não foi ferido por nenhum desses dois animais, quem fez isso com ele, então? Bom, a espécie do Gil, pessoal, tem alguns padrões sociais bem interessantes que dá até para desenvolver uma teoria bem legal em cima disso. Vamos imaginar que o Gil estava em seu habitat natural, ali vagando solitariamente, né? Porque essa espécie geralmente nada sozinho mesmo, ou em pequenos grupos depois que entra ali na adolescência, o que na verdade se encaixa muito bem com a personalidade do Gil, né? Lá no filme do Procurando Nemo, que ele é bem aquele tipo do personagem lobo solitário, né? Porém, ali no final, ele quer ajudar todos ali no tanque, porque são todos amigos dele, né? Mas enfim. Então, ali no oceano, eu tenho quase certeza que ele tinha sim um grupo similar de amigos da sua espécie. Bom, então, certo dia, o Gil acaba se apaixonando por outras Anclidae, e essa espécie em questão só tem um único parceiro em toda a sua vida. Olha aí que romântico, hein? E os dois iriam acabar vivendo uma vida bastante feliz juntos, certo? Mas os Anclidais machos muitas das vezes gostam de mostrar agressão um com o outro, talvez não por ciúme ali pelo romance do Gil, mas simplesmente por rivalidade entre o macho e o outro da sua espécie, que acabam lutando ali pelo coração da fêmea. E nessas lutas, o Gil acaba saindo muito ferido, e assim acaba ficando todo marcado aí com essas cicatrizes. E finalmente conseguimos encontrar uma forma de explicar como é que o Gil ficou com o dano permanente daqueles sem morrer. Bom, assim com a sua nadadeira fraca, o Gil acaba se tornando um nadador fraco, e logo ele acaba sendo capturado pelo aquele dentista. Agora, em cativeiro, a espécie do Gil geralmente se torna agressiva, né? Eles não sobrevivem por muito tempo. Então esse foi o impulso pro Gil começar a bolar os seus planos com os seus amigos do tanque pra conseguirem escapar dali. Não dá pra ter certeza se ele voltou a reencontrar o seu amor perdido, né? Pois foi apenas uma superstição isso aqui que eu criei. Mas isso nos dá uma explicação muito bem clara do porquê ele tava com aquelas cicatrizes, porquê que ele quer tanto voltar pro oceano, e também explica a razão dos seus amigos ali do tanque ajudarem ele de tão boa vontade, sendo que eles estavam ali vivendo de boas no aquário. E você? O que você achou dessa teoria? Deixa suas opiniões aqui nos comentários de como que o Gil conseguiu aquelas cicatrizes. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, e só lembrando que eu separei esses vídeos aí pra você assistir, então não perde tempo e corre lá pra assistir, pois essas teorias também estão incríveis. E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles, e até mais!